Você tem samambá em casa, renda portuguesa, ela não tá bonita, tá caindo folha, não tá do jeito que você quer? Se liga nesse vídeo, eu vou passar o melhor produto pra você usar nessas plantas, pra ela ficar verdona e linda, pessoal. Eu me chamo Daniel, vamos falar de renda portuguesa? Então, pessoal, primeiro cuidado, você tem que ter com essa planta, é uma planta que gosta de bastante claridade, mas não pode pegar sol direto, viu? Então, isso é muito importante, escolha um vaso certo, quanto mais um vasinho maior, mais ela vai crescer e vai ficar top, gente. Lembrando, pessoal, essa planta é cheia de raiz exposta, igual vocês estão vendo aí, então nunca corte essa raiz, porque essa raiz é característica da planta, então deixa aí. Sempre que for molhar, utiliza um borrifador, gente, borrifa essa raiz aí, jogue água direto também na planta, isso vai ajudar bastante a essa planta ficar verdona e bonita, ela cai bem em tudo quanto é ambiente. Lembrando, gente, essa planta, você não pode jogar água todo dia, então escolhe um dia aí por semana, sendo assim, ela vai ficar top e bonitona. O pessoal, o que eu uso para essas plantas, tá bonitona? É o Forte, esse produto, gente, é bom, ele é para samambaia, para todo tipo de samambaia. Então utiliza ele aí, lê bastante a descrição, ele vem em um pote com 400 gramas, é um produto grandulado, então dá para você usar muito tempo mesmo, gente. Lembrando que é só uma colherzinha de chá que a gente vai colocar nessas plantas, então, quando você for ver a samambaia em poucos dias, vai estar top, pessoal, porque é um produto que realmente funciona, uma, duas semanas ela já começa a mudar mesmo, mas lembrando, gente, lê a descrição, tem dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai te ajudar e fazer mais até vídeo, até o próximo vídeo.